Professor, eu fiz uma citação longa de uma entrevista publicada no Jornal do Comércio e estou na dúvida do que colocar nos parênteses. Por exemplo, o último sobrenome do entrevistado é França e o da entrevistadora é Grunin ou Grunet, não sei. Como eu coloco no corpo do texto? Então, aqui ele deu um exemplo, já procurei em vários lugares e não encontro como fazer direito. Então, vamos lá. Sobre citação e referência de reportagem de jornal, já tem vídeo explicando sobre isso. Agora, como se trata de uma entrevista que foi feita por outra pessoa, então você pode colocar o seguinte, por exemplo, você está construindo aqui o seu texto, você está escrevendo o seu texto e aí você coloca aqui o seguinte, de acordo com França, ou pode colocar até o nome da pessoa, em entrevista, aqui você explica que é uma entrevista, para Grunin 2018, eita, aqui 2018, afirma assim, assim, assado. Se você for fazer uma citação longa, uma citação longa, então você tem que colocar o texto, o recuo de 4 centímetros, na margem direita aqui, o recuo de 4 centímetros, e aí no final, você vai colocar apenas o sobrenome do autor, 2018, e o número da página. Então, o que vai aqui é o sobrenome do autor, e não do entrevistado. O entrevistado você pode escrever no corpo do texto normalmente, vai o sobrenome do autor, o ano e a página. Nas referências, é a mesma coisa, sobrenome do autor, título da reportagem, local de publicação, ou você pode trabalhar com nota de rodapé. Eu, eu, não gosto de trabalhar com nota de rodapé. Ponto. Simples assim. Eu não gosto de trabalhar com nota de rodapé. Mas você pode também colocar em nota de rodapé. Então, por exemplo, entrevista, para fulano de tal, França, afirma isso, tal, 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 tal. Aí você coloca aqui a nota de rodapé, e lá na nota de rodapé, você coloca entrevista realizada, dia tal, publicada no jornal, não sei das quantas, patati, patatá. Eu não gosto de trabalhar com nota de rodapé, e as principais revistas também não curtem muito nota de rodapé. Mas, é uma escolha sua. Eu prefiro trabalhar dessa forma, no sistema autor data. Tudo bem? Espero ter respondido a sua dúvida, Priscila. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, compartilhe com seus amigos, e por favor, se essa dica foi útil, não se esqueça do seu like. Isso é muito importante para ajudar o nosso canal. Eu também acho meio esquisito, de verdade, utilizar nota de rodapé, porque praticamente, para tudo que você utiliza nota de rodapé, tem a situação de fonte lá no final. É uma maneira de ficar até mais limpo o texto, mas também é uma opção. Tem revista que dá essa opção, tem... A gente não, né? Eu orientei um trabalho atrás, que eu, professor, queria as leis, tudo que era lei em nota de rodapé. E aí eu falei, como a gente trabalha em conjunto com o orientador, se o orientador da instituição quer assim, falei assim, para o nosso aluno, faça assim. Não sou eu que vou brigar com ele, não é você. O orientador falou que é uma norma interna, era de direito, e a lei ele queria que colocasse na nota de rodapé. Não tem discussão, beleza. Mas, no geral, você tem essa opção. Então, eu vou... Obrigado.